Música Por ter realizado grandes investimentos e incentivado a produção e o desenvolvimento tecnológico no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Geirro foi homenageado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Recebeu da comunidade científica um reconhecimento, um certificado de mérito. E o governo lançou hoje mais 50 milhões em editais. Repassarão recursos aos polos tecnológicos, parques tecnológicos, incubadoras tecnológicas e indústria criativa. O trabalho que tem sido feito pelo governo do estado através da secretaria é muito mais do que repassar dinheiro. É trabalhar para aumentar a renda, aumentar o emprego, qualificar o estado, colocar o estado numa liderança, num protagonismo em ciência e tecnologia. Então nós estamos falando de quase meio bilhão que a gente vai investir no final do governo em ciência e tecnologia e em desenvolvimento. Para mim foi uma coisa muito comovente porque isso não é comum, os destinatários da política do governo virem agradecer aquilo que o governo está fazendo. Isso na verdade é um dos elementos de um projeto de desenvolvimento para o estado, como eu sempre digo, parte de baixo para cima. E se a gente não trabalha embaixo com a tecnologia, com a ciência, com a inovação, a base produtiva histórica morre com os investimentos que vêm de fora. E aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo ao contrário, tem uma sinergia muito grande entre os investimentos que vêm de fora e a modernização e qualificação da nossa base produtiva. E a resposta está aí, esse reconhecimento que vem dessas pessoas que são os intermediários, que são os mediadores, que são os cientistas, os pesquisadores, os inovadores produtivos que em última análise representam essa visão.